E aí galera, hoje é que eu tô sozinho cuidando da troca, vamos realizar aqui uma vez com o capim deles, e já já trocar a cesta pra eles, aí eu volto com vocês. Meu companheiro me deixou hoje, ele ficou só rindo, só rindo sábado agora, hoje é quinto e só rindo sábado. Pão pôdeu, vai bando, vem. É que é o jeito mais, mas quando monta, aqui é pior que tá uma bala. Quando for umas duas horas eu vou dar um banho deles, e depois do almoço eu vou dar um banho, e deixa eles almoçando aqui, porque é que tá pra eles, é o capim deles. É a massa, a instância, a gaia, um aqui e o outro ali. O peitão do bicho. Deixa eu amarrar aqui. Aí eles vão no ponto contato, tá mais carnudo, hein? Depois, passei três dias sem ver eles, tá mais bonitinho. Esse cara não quer, cara, eles querem morder o cabo. Vamos ter um cabrista ali. Vou buscar ali a cerca, e mostrar pra você, é o pau. Aí quando tiver a trepada, eu vim falar com vocês. A cerca é a minha grande, pra ir, pra essa. Bora ali ver. Tá ali na frente. Será que ele tem um carro que dá uma cabeça aqui, ó. Tirar isso daqui, um melado que não tinha vinho. Vou ter esse melado aqui, porque eu vou mostrar pra vocês. Olha aí galera, estamos aqui na cesta. O bichinho é pequeno, né? Torradores, olha lá os carralinhos lá. Olha lá, ralar pra eles. Olha aí galera, com um cabinzinho. Aí, as mulheres são postadas de noite, o ruído de tela ainda. Quando for de noite, eu vou postar outro. Que é banhando, escorrando. Olha as trancas desse pôrdo. Outro diferente. Olha o tamanho da cesta de cabinho, o tamanho desse. Daqui um pouco, vamos escorrar. Banhar escorrar, então valeu aí, não é isso aí. Aí mano, eu tô posto aí, ó. Tá abandonando nós, mas não é não abandonando ele não, viu? Show. A perra abandonou nós, pra passar, parece que é três dias pra fazer. Mano, rapaz. Aí tchau, um abraço pra você. Deixa o like aí, comento e compartilho. E até o final, viu? Você viu até aqui, um abraço.